Amigos do Automobilismo Virtual, aqui quem fala é o Zaka, tudo bem aí com vocês? Sejam bem-vindos os pilotos que estão chegando agora a consultar o canal pela primeira vez Vamos falar um pouco agora sobre o uso do sistema de recuperação de energia, o RS Esquenta a cabeça de muita gente entender como funciona esse sistema Vou usar a própria instrução do jogo aqui e vou fazer algumas voltas aí pela própria gestão do modo carreira O modo carreira, onde você faz o aprimoramento do treino para controlar o consumo de RS Que é a potência extra que você tem aí no carro Vamos ouvir as instruções do jogo aqui e já já continuamos na pista Os carros modernos de Fórmula 1 não fazem apenas o uso da combustão interna para atingir sua potência máxima Os motores híbridos V6 Turbo geram uma potência extra de 160 BHP através do ERS, sistema de recuperação de energia A potência deste motor elétrico é recuperada da energia que seria desperdiçada O MGU-K recupera a energia das freadas e o MGU-H do turbo O sistema ERS possui uma série de modos que podem ser selecionados instantaneamente Para que o piloto obtenha mais energia ou desenvolvimento de potência De acordo com sua necessidade de recarregar a bateria ou um ganho de desempenho Você só pode acumular e usar uma quantidade limitada de energia Os valores restantes são visíveis no MFD O sistema também se desgasta com o uso Conforme sua unidade de energia é usada, ela perde a capacidade da bateria Além disso, conforme o MGU-K se desgasta, a velocidade de acúmulo de energia diminui Bom, passando essa parte técnica, vamos agora para a pista E o que importa realmente para os pilotos é a barra maior e a porcentagem que mostra ali no painel multifuncional E o que você precisa realmente saber aí Tem tanto para quem tem volante ou controle É como você mudar isso rápido Não adianta você abrir o painel e procurar ali essa função Para aumentar e diminuir o RS Para isso, você pode clicar no card acima e verificar como é que eu configuro os botões Para o Xbox One, no caso, é o Y e o B E para o PS4, eu uso o triângulo e o círculo O triângulo, eu reduzo a mistura, o modo da mistura Os modos, como você pode ver ali à direita, no canto inferior do DRS Vai de nenhum baixo, médio, alto, ultrapassagem e volta rápida Esses dois últimos, ultrapassagem e volta rápida No próprio nome já diz Volta rápida é só na qualificação que você vai usar Não adianta usar na corrida e ultrapassagem Em uma situação real que você pode ultrapassar o carro à frente Só para isso, você vai gastar mais o RS Fora essas situações, você vai usar só do alto, médio, baixo e nenhum Como você pode utilizar isso? Com os botões mais fáceis ali para diminuir e aumentar Entradas de curvas, antes mesmo de reduzir marcha, de frenar Você já vai ter que ter baixado ali o RS Abaixou ali pelo menos para o nenhum ou para o baixo Depende da volta da curva também Se for uma curva ali de média Às vezes você coloca na potência baixa Quando é uma curva travada, o ideal Ou sequências de curvas lentas Você já põe no nenhum Para economizar o máximo de bateria possível Não gastar, desperdiçar Porque isso também envolve potência e gasto de pneu Se você começar a subir o RS em uma entrada de curva Ou mesmo até logo que sai da curva Vai patinar um pouco o carro, vai gastar mais pneu E você vai desperdiçar essa energia extra Então o fundamental é você, depois que acertou o carro Se tracionou, não vai rodar e você aumenta o RS E não adianta ficar com ele no talo até o final da reta O carro tem uma velocidade máxima Se for uma reta muito longa Uma reta muito longa, não tem por que Você ficar com o RS só para ganhar uns quilômetros a mais A não ser que você esteja colando no carro à frente Para ultrapassar Essas são as dicas primordiais para o uso do RS Se você conduzir assim Você vai conseguir passar A ter o controle do consumo dele Que é muito melhor do que você gastar tudo em uma ou duas voltas E depois não ter mais como se defender Ou atacar os adversários com essa potência extra O fundamental também, para casos de você gastar demais o RS É não ultrapassar os 30% É uma medida ali que você, pelo menos Porque ele tem uma vida útil Ele tem uma vida útil Cada vez que você recarrega essa bateria Ela vai recarregar mais lentamente Quando chegar no final da corrida Se você ficar usando ele por inteiro E depois esperar ele carregar para usar Ou seja, usar de forma abrupta Gastar mesmo uma situação ali de corrida Você vai perder esse RS no tempo de vida útil dele Vai chegar no final da corrida e ele já não vai carregar O recomendado é você intercalar entre 30% Ou deixar ele na carga máxima Por que isso? O próprio aprimoramento do modo carreira já mostra Por conta da vida útil Você não vai ter esse RS no final da corrida E não faz muito sentido você gastar ele até o final Realmente não faz sentido Porque vai ser um momento que você vai precisar para uma ultrapassagem E aí vai usar o cargo máxima E numa reta ele vai inteiro E aí depois você vai perder tempo e não vai conseguir carregar Isso que é fundamental Bom galera, esse era o vídeo que eu queria fazer para vocês Com relação ao RS Recarregamento da bateria do carro Para te atribuir mais potência E disputar mais posição E o fundamental é usar nesse trâmite que eu falei Um dos toques, um macete pelo menos que eu uso Eu dou três toques para diminuir Depois dou três toques para subir Depende da situação eu volto um pouco Mas nesse sistema Antes de chegar na frenagem da curva Você tem que já rededuzir o quanto você vai usar de potência Um grande abraço a todos Deixe um like aí Compartilhe esse vídeo para os novos pilotos aqui do AV Espero que vocês tenham gostado E confira os outros vídeos tutoriais também Aqui no nosso canal Um grande abraço e até a próxima Um grande abraço e até a próxima